A chama da missão adventista do sétimo dia foi acesa há mais de 150 anos em cidades e vilas no nordeste dos Estados Unidos. Logo, aquela chama foi se espalhando ao redor do mundo. Mas isso só aconteceu porque adventistas dedicados olharam além de suas próprias necessidades, olharam para o mundo necessitado. Eles disseram, eu irei. Eu irei além da minha casa, além do meu país, além da minha língua, além do meu próprio povo para acender a chama entre aqueles que nunca ouviram a mensagem. Muitos desses fiéis missionários deram suas vidas para a salvação dos outros. Eles nunca voltaram para casa. A igreja adventista do sétimo dia foi fundada no sacrifício. Cresceu através do sacrifício e só vai continuar crescendo por meio do sacrifício. O sacrifício altruísta daqueles que ainda acreditam que este evangelho do reino deve ser pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Há mais de 30 anos, o Conselho Anual da Conferência Geral votou um documento intitulado Estratégia Global da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse documento explorou o desafio da missão que a igreja ainda enfrenta. Ele abriu com as seguintes palavras. Os números são rígidos, implacáveis. População Mundial, 5,3 bilhões de pessoas. Associação Mundial Adventista do Sétimo Dia, mais de 6 milhões. O documento traçava uma estratégia para reorientar a missão da igreja, para reorientar os territórios e grupos de povos não alcançados, reorientar as pessoas e os fundos, para alcançar os não alcançados com esperança e plantar novos grupos de cristãos em novas fronteiras de missão. Essa reorientação foi votada no ano seguinte, na sessão da Conferência Geral em Indianápolis. O novo foco foi chamado de Missão Global. Acho que nunca sentamos para discutir um assunto de maior importância do que a missão global. E a missão global requer uma estratégia para levar a mensagem do amor de Deus, a graça salvadora de Cristo e sua breve vinda a todas as nações, parentes, línguas e pessoas. Uma missão global e uma estratégia global que se estende de continente a continente, país para país, cidade para cidade, grupo a grupo e, finalmente, de pessoa para pessoa. Hoje, ao olharmos para o nosso desafio missionário mais de 30 anos depois, os números ainda são rígidos, implacáveis. Mais nos alegramos em ver novos grupos de cristãos plantados na janela 1040, nas cidades, entre outros grupos religiosos, entre os seculares e pós-cristãos. Mas chegou a hora de outra reorientação. Um tempo para alinhar nossos corações e mentes, nosso pessoal, nossos recursos, nossos orçamentos. Para alcançar os não alcançados com esperança. Legenda Adriana Zanotto